Fala galera, aqui é o Avot e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Super Spin.io Mano, vocês gostaram demais, demais do último vídeo que eu voltei aí depois de muito tempo a jogar Super Spin.io Vocês gostaram demais, então eu estou aqui de volta pra mitar com mais um vídeo de Super Spin.io Já peguei essa skin diferentona maneirona com a minha cara ali e estou pronto, mano, pronto pra chegar a primeiro lugar e passar o cara ali, mano, que está com 36 mil pontos. Então é o seguinte, cara, bora mitar, já estou com 115 mil pontos e preciso conseguir aí uns 300 pontos pra começar a partida e não morrer pra qualquer um. Tem um cara ali, mano, mas eliminaram ele, eu vou até fugir porque o cara está gigantesco ali. Eu quero ficar de boinha até atingir uns 300 pontos, depois eu começo a partida. Mas é claro, se eu achar um cara menor que eu, eu vou atacar, né? Ó, esse aqui, esse daqui é a minha primeira vítima, quase que eu eliminei ele, mas eu dropei um monte de massa e ele veio e eu já elimino. Boa demais, ó, fode, eu tenho que fugir. Ah, mano, será que eu já vou ser eliminado, cara? Ah, tá vindo o cara maior pra cima dele? Mano, a melhor coisa é isso. Se vem um cara gigantesco atrás de você, mano, tenta achar um outro cara maior que ele. Se você achar um cara maior que ele, o cara maior que ele vai automaticamente atrás dele e você vai conseguir se livrar. Ó, já vou pra cima desse item gigantesco. Nossa, 30 e... Era o primeiro lugar, mano. Ó, teve alguma batalha aqui, eu já venho aqui e pego toda a massa que deixaram. Eu já estou chegando a 300 pontos. Caraca, o cara nasceu na minha frente, velho. Ó, um cara com a bisquinha ali? E aí, amiguinho? Um salve pra você, Abia Butch. Caraca, que legal, mano. Encontrei um inscrito maneirão. Vamos jogar em equipe. Não relal em mim não, né, cara? Senão você vai morrer. Ué, cara? Ué, que besta? Ué? Batalha de abês. Você que quis, mano. Vocês viram que o cara que me atacou... Então eu não tenho o que fazer se ele é um AB infiltrado, né, mano? Ele que foi besta. Me ajudou aí a chegar a quase 700 pontos. Galera, se vocês querem mais vídeos desse jogo, é só deixar o like e se inscrever no canal, que eu vou entender que vocês querem mais vídeos. E vou continuar trazendo vídeos maneirões desse joguinho. Bora fugir, porque tem uns gigantescos aqui, mano. Que se os caras me verem, eu estou lascado. Esse cara aqui é bom, hein? Ih, foge, mano. Tem um gigantesco ali em cima. Foge dele. Foge dos gigantescos. Cheguei no ranking, boa demais. Deixa eu descer pra cá, mano, porque tem uns gigantescos, gigantescos ali em cima. Olha lá, AB Abut Pro. Tá ali, mano. Eu coloquei Pro porque, mano, eu decidi que eu vou omitar muito nessa partida. Alguém batalhou aqui, tem um monte de massa, vamos aproveitar pegar. E logo, logo eu estou chegando a mil pontos. Na última partida, eu cheguei a novecentos e pouco, quase mil. Nessa daqui, eu vou chegar a mil. Esse cara dá pra ir pra cima. Bestão, eu venho aqui. E vou chegar, pela primeira vez, a mil pontos, cara. Novo recorde atingido. Agora, mano, é só bloquear e eliminar todo mundo. Mano, agora eu queria uns caras de quinhentos pontos pra cima, velho. De novecentos até uns quinhentos. Ó, tem um gigantesco aqui. Cara, é esse cara aqui. Mas vamos bater nele, mano. Vamos com tudo pra cima dele. Ai, vou pegar, vou pegar, vou pegar, vou pegar. Mano, eu vou pra cima dele até bater. Eu vou pra cima dele até bater, mano. Até bater. Esse cara aqui vai me dar muito ponto. Provavelmente, eu não vou matar ele com uma batida só. Bati. Vai pra cima. Eu quero eliminar, cara. Ah, travou, velho. Deixa, deixa. Pode ir pra lá, amiguinho. Deixa eu pegar toda essa massa que eu liberei. E chegar aí a quase mil e quinhentos pontos. Mil e duzentos pontos. Tá bom demais. Cara, agora eu vou descer e vou tentar... E esse cara aqui? Esse cara aqui é perfeito também. E ele vacilou, mano. Ó, eliminei com um hit só. Perfeito, cara. Se você elimina com um hit, a kill é perfeita. Mil e seiscentos e cinquenta pontos. Ó, aquele cara ali em cima. Vou contornar ele e vou encurralar o cara. Olha lá. Agora, como ele tá perto da borda, não tem o que fazer, mano. Não tem o que fazer. Ou ele se mata ou ele deixa o Abut pegar a massa dele. Ó, tô em quarto lugar. Vamos atrás dele até eliminar ou a gente encontrar alguma emboscada aí, mano. Vamos ver. Ou pega nesse daqui. Ou... Ah, não. O cara vai me eliminar. Mano do céu. Recuperei um pouquinho. Caraca, hein. Eu achei que o cara tava menor que eu. Me lasquei, hein, galera. Me lasquei bonito, velho. Já era. Beleza. Consegui chegar a quarto lugar, eu acho. E mil setecentos e cinquenta e três pontos. Mano, eu quero ir com essa skin aqui. E vou customizar colocando... Verde. Eu gosto de verde, cara. Verde e rosa. Fica legal. Verde e rosa. Foi lá. Mano, agora eu vou imitar. Agora eu quero imitar. Última partida. Deixa eu pegar... Nossa, tem um monte de massa aqui, mano. Nossa, Leandro. Tem hora que... Ah, dá pra apertar a barra de espaço mais fácil. Tem hora que falha, mano. Nossa, cara. Oito mil pontos. Mano, tem muita gente gigantesco. Bom que dá pra crescer rápido. Ó, já elimina isso daqui. Bom que dá pra crescer rápido, mas que tem muita gente gigantesca até demais. Tem, velho. Ó, tem um cara de oito mil pontos, sete mil. E o grande gigantesco de quarenta e dois mil pontos. Galera, é o seguinte. Se você assistiu o vídeo até aqui. Comente a nossa palavra secreta. Comente aqui em vários comentários. Gira, gira. Porque eu não paro de girar um segundo com o nosso super spin. Caraca, velho. Tem hora que trava. Olha o tanto de gigantesco. O negócio tá impossível, mano. Tem muito gigantesco. Olha isso. Pega esse cara. Olha aí. Cara, o jogo tá bom demais, velho. Tem muita gente jogando. Caraca, o que mais tem é gigantão, mano. O que mais tem é cara gigante. Se inscreva no canal e deixa o likezão. Cara, esse 200 é perfeito. Vamos pra cima dele. Esse cara tem que pegar. O problema é que você acha que você tá grande. Ah, lá. Até apareceu um cara de dois mil pontos. O negócio é bizarro, cara. Tem muito... Esse cara tá perfeito também. Vamos pra cima dele. Vamos com tudo pra cima dele. E aquele cara, ele tá maior que eu? Se ele tá maior que eu, eu tô lascado. Vou entrar nesse cara aqui. O cara tá super rapidão, mano. Vai. Esse aqui eu vou pegar. Bate nesse, velho. Bate nesse, bate nesse, bate nesse. Bate nesse, bate nesse, bate nesse. Bate, 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 bate. Bateu. Pega tudo a massa. Deixa ele fugir. Voltou. O cara voltou pra morrer, então. Vamos pra cima com tudo. Eliminado. Agora eu vou chegar a mil pontos, mano. Agora eu chego a mil pontos, cara. Entrei no ranking. Boa demais. Tomara que aquele cara de 44 mil pontos não esteja aqui perto. 1.040 pontos. Lembrando que o meu recorde é 1.700 pontos. Ah, o cara de mil. E o meu recorde nesse jogo mesmo, eu acho que é uns 30 mil pontos, cara. Eu tenho que procurar nos vídeos lá. Mas eu acho que é 30 mil pontos. Eliminado. Ó, um cara de 900, mano. Mas deixa ele. Deixa ele. Deixa o cara de 900 lá, porque eu vou pegar ele agora. Pra onde será que ele fugiu? Ou esse daqui? Esse cara tá bom, hein? Eu acho que é melhor pegar esse daqui. Ou aquele ali. Esse aqui é melhor. Vai, vai, vai. Esse aqui. Qualquer um, mano. Qualquer um. Vamos atrás desse. Vai bater, vai bater, vai bater. Pra bater o recorde. Lembrando que o meu recorde é 1.700. Vamos atrás desse, mano. Nossa, agora eu vou chegar a 2.000 pontos. Agora eu vou chegar a 2.000. Nossa, até aquele cara ali. Aquele cara tá mais forte que eu. 2.180 pontos. Vamos fugir daquele cara que tá mais forte que eu. Ah, dá pra ver o nome deles no ranking, mano. Tem que olhar no ranking. 2.200 pontos. Já elimina esse aqui também. Tô mitando. Ah, o cara vai se matar ali. Que cara besta. Que cara besta. Se matou. Ó, você não pode ficar pra fora aqui, ó. Que aparece uma contagem de segundos, ó. 3 segundos e você morre. O super... Ó, tem um cara que não tá mais forte que eu aqui, mano. É esse cara que eu vou eliminar. No! Mano, olha isso. Ó, tô em quarto lugar. Melhor que eu. Ó, o RR. Não, esse cara não tá melhor que eu. É só olhar no ranking rapidão. Quando você vê o cara, você olha no ranking rapidão o nome dele. 2.700 pontos. Passei mil pontos no meu recorde, mano. É esse cara aqui, ó. Vai pro pau. Eliminado. Eliminado. É esse cara ali em primeiro lugar, mano. Esse cara tá atrapalhando tudo. Ele tá muito gigante. Ele elimina qualquer um com um hit. Boa. Vamos buscando o nosso recorde. Se chegar algum cara e eliminar a gente, não tem o que fazer. Deixa o like e se inscreva no canal. Cara, eu queria achar um cara de 2 mil pontos agora. Só pra chegar a 5 mil. Rapidão. Ó, unnamed. Esse cara eu posso ir. Vai pra cima. O cara me viu e saiu igual um louco. Mas eu vou pegar ele. Mas eu vou pegar ele, né? Bateu. Vou chegar a 5 mil pontos, será? Será que vai dar 5 mil pontos, mano? Vamos pra cima desse. Vamos ir eliminando todo mundo. Se aparecer alguém maior que eu, eu fujo. Se o cara me pegar, já era. Esse cara se lascou. Esse cara se lascou. Vou chegar a 5 mil pontos, mano. Caraca, hein? Gigantesco. Gigantesco. 5 mil e 100 pontos, mano. Caraca. Olha lá. Vou perder. Eu sabia, cara. Uma hora a gente sempre perde. O cara de 14 mil pontos. Agora só achando o primeiro lugar. Não tem o que fazer, velho. Pelo menos cheguei a 5 mil pontos. Por favor, alguém me salva, cara. Se alguém te acha, não tem o que fazer, mano. O cara tem o dobro dos meus pontos. Não tem muito o que fazer, mano. Um hit, será que eu vou ser eliminado? Acho que é, né? Terceiro lugar. 5 mil e 200 pontos. Só se aparecesse o cara de 47 mil pontos. Mas não vai dar. Vou dar meus pontos pra ele, né, mano? Vou ter com tudo. Eliminado. Mas consegui 5 mil e 300 pontos. Tô muito feliz. Então, se você gostou deste vídeo maneirão de Superspin.io, deixa muito like. Se você quer mais vídeos desse jogo aqui no canal, comente aqui em vários comentários a nossa palavra secreta, que é gira, gira. Mas eu falei duas vezes no vídeo pra vocês não deixarem de comentar. Muito obrigado por assistirem. Se inscreve no canal. Valeu e tchau.